Atenção, Camila Rodrigues de volta comigo, uma mulher está internada em coma na Santa Casa de Misericórdia esperando para colocar marca passo há quase 30 dias. Nós já mostramos, Camila, histórias parecidas e a informação era de que o fornecedor tinha parado de fornecer marca passo. E aí, o que nós vamos fazer? O que o paciente faz? Como é que está essa história aí, amiga? Olá, Aris, o que é falado para a família é para esperar. Agora, esperar o que? A gente não sabe, porque não tem o equipamento. Na verdade, ela utiliza um CDI, que é uma espécie de marca passo, mas diferente do marca passo, o CDI funciona por demanda. Assim que o equipamento nota uma arritmia diferente do coração da paciente, ele libera ali um choque, enquanto marca passo, ele funciona constantemente. O CDI que ela tem, que a Isabel Brito tem, de 56 anos tem, deveria durar 10 anos. Ela colocou, inclusive, a cirurgia que ela colocou o CDI foi feita aqui na Santa Casa de Misericórdia, mas só durou apenas 3. E aí, ela teve esse problema, veio, voltou aqui para a Santa Casa de Misericórdia e desde o dia 20 de julho, ela está internada esperando. Agora, esperando o que? Que a gente não sabe. A filha dela está aqui, a Ana Paula, para falar justamente sobre isso, porque o hospital já disse que não tem o equipamento, que não faz, compra mais o equipamento, não fornece mais esse equipamento para a paciente e sequer faz essa mesma cirurgia cardíaca. Ou seja, mesmo se tivesse o equipamento aqui na Santa Casa, Loares, ela tem que ser transferida para outra unidade para fazer essa cirurgia. Ana Paula, uma situação complicada. Como é que está a sua mãe neste momento? A gente, inclusive, conversou com você há cerca de duas semanas, você relatando esse mesmo problema. O que mudou de lá para cá? Boa tarde para você. Boa tarde. Na verdade, o que mudou, ela se encontra grave, mas ela não está mais entubada, porque ela tem que estar preparada para fazer a cirurgia. O médico vem diminuindo a medicação, mas aí também entra a minha preocupação, porque sem a medicação forte, e se ela dá uma parada novamente, a minha mãe pode não resistir. Então, a gente segue assim no desespero. O hospital nos encaminhou com a documentação para entrar na defensoria. Eu entrei na defensoria. Me disseram que o Estado tinha que me dar uma resposta. Em 72 horas, eu não tive resposta nenhuma. Eu tive uma ligação da secretária do Estado, dizendo que não tinha um boletim de informação da minha mãe nas últimas 48 horas. Já o hospital informou que essa comunicação está tendo sim. Então, eu fico perdida, porque eu sou jogada de um lado, jogada para o outro. A minha mãe está ferindo as costas, porque ela está deitada, né? Então, trancada num quarto onde ela vê, não sabe se é manhã, se é noite. Ela estava com uma confusão mental devido à medicação por estar trancada. Eu não sei. Eu simplesmente me sinto presa. A minha mãe mais ainda, né? Porque ela depende disso para sobreviver. Ela depende do aparelho. O que os médicos daqui dizem para você? Eles apontam alguma solução? O que você tem que fazer? Qual é a medida que você pode tomar? O que eles te dizem? Eu tenho uma equipe médica maravilhosa, que nos diz que temos que esperar surgir a vaga para o aparelho. A parte deles aqui dentro, eles estão fazendo muito bem feita. Mas, segundo ele, fora transferência, sem o aparelho, nada é possível, nada pode fazer. Eles me disseram que teve uma paciente que teve o mesmo problema da minha mãe. Ela fez a cirurgia num dia, no outro dia ela foi embora. Significa, a minha mãe precisa do aparelho para sobreviver. Tem um outro paciente do lado da minha mãe, que o caso dele é o mesmo, né? É um aparelho também. Mas o que acontece? Eu vou esperar até quando a minha mãe dar uma parada e não resistir? Eu vou ficar sendo jogada como? O tempo todo? E eu não tenho resposta. Nós estamos desesperados. Fazer uma vaquinha virtual e comprar um aparelho é essa a resposta? Porque, assim, nós estamos presos. Nós já estamos desesperados. Já vai fazer 30 dias nessa jogada o tempo todo. E aí, Olores, ela estava falando que ela está dando ferimentos nas costas. Ela está dando escaras, que são aquelas úlceras que vão sendo provocadas na pele, porque ela está deitada. Ou seja, mais um problema aí que a dona Isabel está adquirindo. Sobre o equipamento, o CDI, eles falam alguma coisa que não vão comprar, que realmente é um problema que não é mais da Santa Casa, e sim do município ou do estado? O problema, segundo a informação deles, não é deles mais, né? É do município. Então, por isso, eles pediram para a gente entrar na defensoria. Porque eles, aqui dentro, não podem fazer nada. A função deles de mantê-la viva, de ser bem tratada, eles estão fazendo. Fora isso, eles estão igual a mim, a minha família, de pé e mãos atadas, aguardando a boa vontade do aparelho aparecer e a cirurgia ser feita. Enquanto isso, é, continuo esperando, continuo esperando. Até que dia? Até que dia minha mãe vai ter força para aguentar? Até que dia nós, familiares, vamos continuar da mesma forma, sem resposta nenhuma? Você disse que está fazendo uma vaquinha virtual, ou seja, você está apelando para tentar arrecadar dinheiro para comprar esse aparelho que é o CDI. Quanto que ele custa? Vocês estão empenhados nisso para tentar resolver por conta própria mesmo de vocês, para não precisar, para evitar o pior. Nós achamos ele no mercado no valor de 7 mil reais. Então, na verdade, já chegamos ao limite do desespero. Então, vamos fazer uma vaquinha, né? A vaquinha virtual. Quem quiser estar nos ajudando, nós aceitamos essa ajuda, porque nós já estamos desesperados. É a vida da minha mãe que não tem mais para onde correr. No mercado, nós achamos o aparelho no valor de 7 mil e pouquinho. Então, se a falta é do aparelho, vamos então tentar comprar o aparelho para que essa cirurgia aconteça. Pois é, Aloares. Inclusive, eu queria te pedir para passar o seu telefone para o telespectador para justamente a gente tentar arrecadar, ajudar você nessa compra desse aparelho, já que a gente não dá para esperar a boa vontade do município ou do estado de fornecer. Tem algum PIX que você pode fornecer? Tem, sim. O meu PIX é o ananderlinemãezinha.com. O meu WhatsApp também é o 96309693. Para qualquer informação, a gente passa todas as informações para vocês, porque, na verdade, a gente só quer a vida da minha mãe. A gente já chegou no limite do desespero, né? Porque todos os dias, vamos aguardar. Até quando? Até quando ela vai ter força para aguentar? Vamos passar, então, o seu PIX novamente. Anaunderlinemãezinha.com. Obrigada pela sua participação. A gente conta aí com a solidariedade, né? Ah, sim, o telefone novamente, então. O seu telefone novamente para quem quiser entrar em contato com você. Às vezes, até alguma empresa que queira ofertar esse aparelho, o CDI, de graça aqui para a dona Isabel, para que ela possa sair daqui de casa e voltar para a Bonfinópolis, que é a cidade onde ela mora. Vamos falar de novo, então, o seu PIX e o seu telefone. Meu telefone é o 9630-9693. Esse telefone é o WhatsApp. O nosso PIX é ananderlinemãezinha.com. Obrigada, viu, Ana Paula, aqui pelas informações. E aí, Elora, a gente buscou respostas, né? A Secretaria de Saúde aqui de Goiânia diz o seguinte, que a Central de Regulação de Goiânia disse que acompanha o caso da paciente Isabel, que está priorizado, está priorizando este caso. Que além do pedido de transferência para o hospital das clínicas, a Secretaria disse que pediu auxílio à Central de Regulação aqui do Estado para a transferência da paciente, da Isabel, para uma unidade especializada em cardiologia, bem como também para a realização do procedimento. Ou seja, a gente não tem resposta sobre o equipamento. Porque não adianta falar que vai transferir para uma outra unidade. Ela, inclusive, não pode ser submetida a esse processo de transferência de uma unidade para outra sem ter a certeza que o equipamento vai ter na outra unidade. Então, nada adianta ela ser transferida sem que haja aí a certeza da existência desse equipamento. Então, é sobre isso que a gente está cobrando. E é isso que ainda a gente não teve informações, nem por parte da Secretaria Municipal de Saúde, nem da Secretaria Estadual de Saúde. A gente está esperando que o canal está aberto para a gente receber uma resposta sobre o equipamento. Sobre o local que vai ser feita a cirurgia, ok. Agora, a gente precisa saber sobre o equipamento que, inclusive, a família aqui no Desespero está fazendo essa vaquinha para tentar comprar, por conta deles mesmo, um equipamento que custa R$ 7 mil, Dolores. Obrigado, Camila. A gente continua torcendo e cobrando. Agora, o que eu quero cobrar mesmo é da Santa Casa de Misericórdia. Tem que começar a fazer uma investigação. Esse é o terceiro ou quarto caso que eu mostro aqui, que a gente mostra no balanço, de pessoas que colocaram marca-passo na Santa Casa, que deveria durar 10 anos. No segundo, terceiro, quarto ano, o marca-passo não presta mais como esse caso aí. Ou seja, tem que ir atrás do fabricante, tem que ir atrás de quem forneceu esse marca-passo. Se ele tinha garantia de 10 anos, por que que está dando problema com 2, 3 anos? A Santa Casa tem que indicar quem é o fornecedor, por que que está dando problema e talvez cobrar do fornecedor uma solução para isso aí. Obrigado, viu, Camila.